Não, não, calma aí, calma, calma, tá me deixando nervoso essa merda aí, tá azulado o bagulho, tá azulado, é TOT, é TOT, não é. Eita, começou os TOT, a segunda melhor data depois do lançamento do EA Play FC 24, irmão, começou, e eu tô vendo muita gente do meu grupo lá, postando Mbappé, Ronaldo, é fake, é fake, é fake. Aeeeee, opa, peraí, aeeeee, 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 aeee, aeeeee, aeeeee, aeee, aeeeee, 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 aeeeeee, e aí, eu tô vendo lá no meu grupo de subs lá cara, eu acho que é falso, é tudo falso, é tudo mentiroso, é tudo mentiroso, vocês não tiraram o Mbappé. Eu só acredito se mandar no Instagram, no Chargão, e com a sua fotinha na tela, irmão. Seus mentirosos! Eu acompanhei o grupo hoje, boa parte, depois dos Tots, depois das 15 horas, o grupo 1, o grupo 2. Eu olhei muito bem lá. Muita gente tirando Mbappé, o R9. O que é isso, cara? Que mentira é essa, pessoal? Cara, por que vocês estão sendo mentirosos, cara? Eu quero a verdade, irmão! É sério, tirei mesmo. Se quiser, te mando foto no Instagram, seu comédio A, eu quero ver. Ó, eu só boto o pé, te tirar foto assim, ó. Você assim, a tela atrás, ó. Aí, Chargão, ribe ri aqui, irmão. Fora isso, é fake. Beleza, irmão? Pessoal, seguinte, cara, é... O Chargão tem vários packs aqui, mas só tem pack bom, não tem pack ruim. É... Só que acontece, cara, pra não ficar uma live enjoativa de abrir packs, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir os três packs que eu tenho cinco atacantes, 83 mais, tá? Salve, Chargão. Eu admiro muito o seu trabalho. Meu preferido, Datu e THJ, tem totime no futebol real. Obrigado, irmão, vai vir. Então, eu devo abrir os cinco, os três packs que eu tenho aqui de cinco atacantes, 83 mais. Começar a WL. Aí, um intervalo de um jogo ou outro, eu abro mais packs legais, pode ser? Por quê, pessoal? Porque senão fica muito enjoativo. Eu é... Eu acho que é legal abrir pack, mas... É... Como fica... A gente tem WL pra jogar também. A WL do Stort é mais difícil, né? No... Desde o lançamento do jogo. Então, a gente tem que focar também na gameplay, beleza? Fechou? Eu vou abrir, vou abrir. Fechou com vocês? Salve, Chargão. Beleza. Compensa abrir todos os packs hoje ou guardar pra semana que vem. Tenho 150 packs guardados de todos os tipos. Eu acho que você deve guardar. Não abre todos. Deve guardar, se não abre todos. Lembrando que tem 10,83 mais, né? Você pode ir abrindo, fazendo 10,83 mais, é... 3 por dia. Também é pack bom. Então, não perde a chance de abrir, não. Mas também guarde pra você os Tots completos, entendeu? Beleza, irmão? Pessoal, vamos lá rapidão. Então, ó... Esses packs ruins aqui, pessoal, não tem nada a ver comigo, tá? Eu acabei de pegar eles agora aqui. Eu vou abrir só pra gente dar uma esquentadinha. Packs ruins que já estavam aí nos objetivos, tá bom? Obrigado, Serjão! Fala, filho, Felpudogrino! Então, é... Que bom, mas eu acabei lá nos objetivos de pegar as coisas, acabou introduzindo mais packs ali, tá bom? Falei demais já! 5,80 mais! Começa o show dos Tots na Shaq Mastecão. O que aconteceu? O bagulho tá lento! Ô, louco! Seu boné é muito tesudo. Sou louco em você. Marinho. Te amo, barra vertical. Tá normal isso aí? Não fique puto. Caramba, achei que eu tava muito louco aqui. Eita! Ô, mas caramba, cara! Cara, é minha mulher me mandando mensagem. É meu filho. Ó, cara! É Tots, pô! É Tots, mulher! Ô, meu amor! Ô, meu filhão! Vamos lá! Eu tô ansioso pra abrir também, Nelson. Vamos lá! Mais um! Cinco atacantes do três mais! É agora! Vai, vem o primeiro Tots! Tem que vir! Não! Não, calma aí! Calma, calma! Tá me deixando nervoso essa merda aí! Tá azulado o bagulho! Tá azulado! É Tots! É Tots! Não é! É Tots! É Aker! Vamos! Eu falei! O charcão todo ano tira um Tots! Eu falei, irmão! É Aker! Caraca, velho! O problema é que ela não é cinco de pinta, né, velho? Eu sou driblador, cara! Mas tá ótimo! Tá ótimo! Dá pra usar, irmão! Tá louco, velho! Cê é doido, irmão! Tiramos o nosso primeiro Tots de 2024 referente ao ano 2023! Tá aí, quer na tela! Meu Deus do céu, cara! Que isso, velho! E ela é muito boa jogadora, né, cara? Ela não é cinco de pinta, mas tá ótimo! Ha-ha! Ha-ha! Ó! Hã! É! Cara! Aê! Chupa! Chaco Macedo na twist, cara! He-he! Ha-ha-ha-ha! Forragem na área, velho! É pro time! Olha o estete dela, cara! 9,2 de risco! 9,4 de finalização! 8,4 de passe! 9,6 de condução! Ela tem um físico bom, hein, cara! É forragem? Claro que não, velho! Na sua mão vira forragem! Se liga, moleque! Tá me tirando, sou idiota! Ó! Vou tirar! Vou tirar! Pode tirar? A EA só abençoa! Não! Todo ano eu tiro, cara! Mano, não é não, cara! Isso aqui é... É como eu sempre digo, pessoal! Isso aqui é... Futebol real! Bora! Vamos, cara! Isso aqui é amor ao futebol! Vamos ver quanto que vale essa moça aqui, pessoal! Grande care! Cara, tá 1 milhão! 1 milhão e 900 ela vale, né? 1 milhão é! 1 milhão e 200 por aí! 1 milhão e 100! Tá bom demais! A destete da moça é o quê? Ela é 5 de perna ruim! Dá pra jogar no ataque do charcão? Dá! E ela vira qual posição? SA ou atacante, né? Barque Premier League, né? Da parte das mulheres! A destete dela nem se fala! E quero ver isso aqui! Play Starler Plus! Porque tá vindo duplo, pessoal! Testada firme! Eita, pô! Eita, pô! E também... Controle de bola veloz! É, pessoal! É a care, cara! Tá aí, carezona! Tá! É... Bora lá, então, pessoal! É... O pack... O pack foi os 5 atacantes! É... 8-3 mais! Mandar pro clube! Vamos encaixar no time! Agora, esses 2 aqui... Eu não sei onde eu mando! Pera aí! Deu pra salvar! 1... 1-8-3 só! Eu não vou reciclar! 2... 5 reais! Shark Macedo! Essa carta... Tô te vira forragem na sua mão! Velho... Acala a boca, idiota! Melhorar a gameplay agora! Acala a boca! Tá me tirando, velho! Ó! Cês querem mais um packzinho aqui? Cês querem o 28-3 mais? Ou cês querem o... O 3-8-6? É! E eu vou tirar mais um, hein? Bora pra gameplay ou não? Que eu preciso jogar! Não posso demorar muito também pra jogar! Vamos começar a WL já, então! Deixa eu ver aqui! Food Champions! Começa agora a WL na Shark Macedo! Né? Em busca das 11... As 9! Já pegamos as 9! A nossa sonhada 11 vitórias... Que... Língua preta! Já pegamos nossa sonhada 9 vitórias há muito tempo! E agora o foco é a Zone! Depois das 14 e as 16! Quando eu pegar as 16! Vou lançar meu coach na Saraiva! Beleza? Livros! Bora lá! É... Vamos botar a Karen no time? Eu acho que o... Eu vou tirar o... Eu acho que eu vou tirar... Eu vou tirar... O Kaká! Mas não encaixa aqui, peraí! Peraí, cara! Pô! Pior que não dá! E aí, pessoal! Tirar o Rexford? Eu acho que... É, o Rexford é uma boa tirar, na verdade, mano! Pode deixar o Rexford no segundo tempo, né? Aí bota aqui, ó! Aí faria um time assim, pessoal? Pra testar o Rexford? Tem que ter segundo tempo, velho! Não é possível! O homem é brabo demais! Eu acho que eu vou botar ele no lugar do... Do Dembélé, que eu não tô usando muito mesmo! Dembélé vai... O Neymar gosta de colocar no time! O Maximan também! Vou deixar pra cá! Se precisar deles, eu chamo eles! Fecha assim! Coloca a técnica da Liga da Ké, Chacão! Pode ser! Pode ser! Verdade! Deixa eu ver aqui! Bora pro pau, pessoal! Ó! Pode puxar a partida ou não? Tá ruim mesmo? Vou puxar, mano! Vou testar pra ver! Hoje eu fiz uma homenagem aí a um clássico português! Uniformes... Eu tô com o uniforme do Benfica e do Porto hoje! Vamos lá, cara! 10 jogos! Para de ser burro e asno, velho! Tudo você quer ficar dependendo do chat! Aí depois o chat que é burro! Ô! Mano! Estuda o jogo, velho! Interação, cara! O que eu quero fazer pro futebol real nem estudar a porra do jogo você estuda, mano! Interação! Tudo você depende do chat! Aí você fica bravo! Quer que o chat te responda! Só você que é assim! Ô! Cara, o João pegou na letra, velho! Ô! 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 Você quer fazer futebol real e você nem sabe do jogo! Ô! Eu não tenho mais paciência com você não, velho! Pessoal, o jogo tá em câmera lenta, velho! Interação, irmão! Paulo Underline Reis 2 e eu resumo 11 meses! Fala, Charcão! Quase um ano! Vai cair! Peguei as 11! 11 meses e você não pegou as 11 vitórias! Lamentável! Um salve pros comédias do Grupo 2 e pro Carvalho! Pessoal, não vai dar pra jogar! Tá escura a tela! A tela tá escura! Olha isso! Tô jogando sem luz no estádio! Que isso, cara! Meu Deus, cara! Obrigado, Paulo Reis! É nóis, irmão! Nossa, pessoal! Não vai dar pra jogar, cara! Mas será que eu tomei DC? Eu acho que não, né? O que que tá acontecendo, cara? Não, mas não tomei DC, não! Papai Underline Reis mandou 50 bits no Xbox e estava travando assim! Tem que sair e voltar até voltar ao normal, mano! Confia! A que já normalizou estava assim! Tá, vou fazer, vou fazer então, pessoal! Vou fazer o que ele falou aí! Tentar mais uma vez! Olha lá, ó! Tentar mais uma vez, pessoal! Vamos ver pra ver! Ó, pessoal! Essa WL é uma homenagem ao... Ao Porto, ao Benfica e o Porto, beleza, irmão? Vamos ver se vai! Ó! Olha quantos MS está pra tirar! Não dá pra ver agora, já foi! 6 de MS! Ó, tá rápido! Boa! Boa! Tá rápido! Bora pro pau! Bora pro pau! Gabi! Eusébio! Vamos lá! Vamos testar a Kerzinha, pessoal! Kerzinha merece um teste! Olha o que o cara fez, irmão! Vai cair? Não! Tô jogando rápido! Vai ter jogo! Vai ter jogo! Vai, Ker! Vai, Ker! Primeiro jogo! Ó, aqui é ó! Aqui é ó! Ah! Meu Deus! Ele mexeu o goleiro e eu tirei do outro canto! Olha o pato da Kerzinha! O cara joga bem, pessoal! Pegamos um cara difícil aqui! Aí percebeu que o Chacão não é bobo, não! Ah, sacanagem, né, cara? Olha a sacanagem que ele fez, cara! Eu toquei no meio campo ali, mano! Tinha um buraco vazio ali, cara! Ah, mano, o jogo é zoado, cara! Eu mirei no meio campo! Tinha um buracão vazio! Ó a Kerzinha, Kerzinha, pessoal! Ó a Kerzinha! Ah, tem que saber jogar com ela também, né, mano? Valeu, Garcia! Deu rezo em dois meses! Coitada da Kerputaqueu, pariu! Dá pra ver a tristeza dela com você controlando esse time! Cala a boca, jovem! Valeu, Garcia! Pelo dois meses, cara! Só deixa pra de boa! Já que você precisa, porra, do futebol real! Pequeno, cruza a merda da bala no escanteio rumo às onze! O que você tem a dizer do Pelegrino? Ô, Garcia! Valeu pelos dois meses aí! Sem dinheiro de Pelegrino, nada, cara! Eu não cruzo porque eu não gosto de cruzar, mano! Só quando eu tenho convicção da jogada, mano! Pessoal, pegamos um carro e joga muito bem aqui! Usa o recurso do jogo ainda, esse Zé Ruela aqui! Usa pressão no talo! Faz tudo que a máquina produz! Aí, ó! Boa! Que raça, irmão! Chaque! Valeu! Seguinte! Se você tá sendo amassado pelo seu adversário, Se ele tá... Se ele tá te atacando toda hora, É óbvio Que a linha do time dele vai subir E quando você recuperar a bola, Vai ter um monte de gente lá na frente! Daí você tem que aprender a tocar a bola, amigo! Você tem que aprender a tocar em quem tá do lado, Em vez de só tentar forçar a bola lá na frente! Só vai melhorar o gameplay assim, cara! Tá vendo? É caçador, mano! É caçadora! É caçadora! É caçadora! Obrigado, irmão, pela dica aí! Vou tentar fazer isso aí, tocar mais rápido! Fazer uns toques ali! Você fazendo antijogo, cara! Eu posso tomar goleada de você! Eu... Mano, eu perco pra você de goleada, cara! Não interessa! Mas eu nunca faria o que você faz! Antijogo! Respeitar o adversário! Chuta no vácuo! Fazer embaixadinho, igual você fez ali! Eu não sou você, irmão! Respeita o meu time, cara! Respeita o meu time! É futebol real! Encaixou aqui, pessoal! Encaixou! Obrigado, Ritor! É nóis, irmão! Valeu demais aí, cara! Totalmente idiota o cara, mano! Se alguém souber quem é, pessoal... Vem, pode ser um sub meu ou algum seguidor meu aí... Se alguém souber quem é... Vou me dar um bando esses vagabundos aqui! Por favor! Todo cara que me caça, dá chute no vácuo e faz gris, mano! Acabou de começar a WL, mano! O ninguém tá triste que não, velho! Atenção, chat! Todo mundo digita um em tributo a K.E.R. Que de uma carta T.O.T. virou uma carta bronze! Em pés, irmão! Ai, que não! E o mal é rio! Tive que fazer um golzinho com a K.E.R. Mas não deu, pessoal! Pra estrear dela, mas não deu, cara! É, pessoal! A gente tirou a K.E.R. Hoje, o primeiro jogo que a gente tirou... Ô, Mói! Cria um comando aí! O modo de inflamação T.O.T. Pra colocar o pipo da K.E.R. aí, mano! Ou coloca... Ou fixa ele ali! Se eu tiver algum modo na live, pra poder fazer esse favor pra mim! Eu agradeço, irmão! Onde é caçador, Jacão? Ah, mano! Geralmente eu falo que é caçador porque o cara meteu o chute no vácuo e também ele fez o grid, né, cara? É complicado, porque... Mas não vou ficar triste, não, pessoal! Porque é o primeiro jogo... E lembrando, é o primeiro jogo só, cara! A gente tirou a K.E.R., né, velho? Não tem que ficar triste que tiramos a K.E.R., velho! Temos um T.O.T. Beleza? Não tem por que a gente ficar triste, não, velho! É só uma derrota, só que... A gente vai conseguir recuperar! Bora pro pau! Segundo jogo de hoje! Gameplay torando! Charcão! Dentro da Hynux! O que mais me impressiona é tu ter essa tua seleção aí, cara! E ficar 4'16! Cara, eu percebo que tu é o pior jogador de FIFA que eu já vi! Cara, por que tu não sei lá? Vai pra outro jogo aí! FIFA não é teu jogo, cara! Fortnite, Roblox, Roblox! O Charcão é putz, putz! Talvez tu vai atrair mais gente, tu vai ganhar mais dinheiro e tu vai ser feliz, mano! Cala a boca, cara! Cara, eu fico triste vendo você jogar, cara! É triste, é triste! Você é muito ruim, cara! Mais um abraço aí! Tamo junto, Charcão! Obrigado, irmão! Abraço pra você também, cara! A gente brinca, a gente é amigo, cara! Dentro da Hynux! O Charcão é putz, putz! Vamos lá, pessoal! Segunda chance da Kerr! É entregada! WL! Futebol Real não aceita entregada, pessoal! Desculpa, mas o Futebol Real não aceita entregar a WL, velho! Você tem que trabalhar a bola mais pelas pontas, parar de forçar o jogo pelo meio, parar de correr um pouco, explorar o campo do seu adversário pra que você consiga trabalhar a bola com mais calma e evite de perder ela no campo de defesa, porque senão você dá contra-ataque pro seu adversário! Meu coito, tem que ser assim, ó! Louco, igual eu! Ô, irmão, obrigado pela entregada, mas do Futebol Real na WL não aceita entregada, cara! Se você puder quitar, por favor, eu agradeço! Boa! Obrigado, irmão! Bora! Bora pro pau! Segundo jogo, o adversário correu, né? Mostrou que é fraco pro Charcão. Bora! Vamos tentar buscar a primeira vitória, pessoal! Primeira vitória de hoje na Cháquio Macedo com a Kerr. Eu não quero terminar essa live sem a Kerr fazer pelo menos uns 20 gols, quer dizer, não sei, pode acontecer. Vai dar tudo certo, Kerr. Confira no Charcão, Kerr. Dá tudo certo, moça. Desejo que você não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades. Xuxa, uma delícia é foda, hein? Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para ir galá-la. Que merda é essa, velho? Os frágeis usam a força, os fortes, a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Sejam de batalhão de 10. Obrigado, Glóbulo 16, cara. E note pelo que você ama. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não! Nossa, eu estou muito fraco, cara. Vamos! Ei, e você? Ei, e você? Nossa, tem gente doida, cara Pelo amor de Deus, cara, vamos te tratar, gente Pelo amor de Deus, cara Passa os limites no bagulho, irmão Marcar aqui Calma, Guaia Maguia cirúrgico, pessoal Maguia cirúrgico demais, velho Esse informe aqui é do Boca? Não, agora eu não tô... Acho que é do Boca, né? Chacão, presta atenção no jogo, velho Eu tenho informe do Boca, velho Meu Deus, cara É, eu tiro a atenção da tela, mano Pelo amor de Deus, cara Esse cara dando bota desse jeito, dá até vergonha, velho Espera aí, pessoal Tô focado aqui, irmão Vamos, Henrique Quer, presta atenção, quer Vai, quer Não quer entrar, não é possível A Kerr não quer fazer gol Mandar aí, help lá Essa Kerr minha aqui Veio zoada, viu, mano? O cara conseguiu dar o passe, mano É incrível, cara Eu tô marcando, o cara fechando espaço O jogo não deixa eu tomar bola, cara Puta filha merda, velho Tô sacanagem, velho Rogério Rodrigues mandou nove reais Ninho Ronaldo na sua mão Vai fazer nada, pelo amor de Deus, cara Você só sabe, reclama É, vou ser apoiando desse jeito, né, mano? Com essa torcida eu vou ganhar muita coisa mesmo Aí, mais uma derrota aí Tomar gol do Paulo Putri Parabéns, irmão Parabéns, irmão Parabéns, eu calmo dele Isso, calmo Uma raiva, cara Comentaço pro Zemers Quem ganhou o jogo com ele 20% com ele 80% com a máquina Mais gameplay agora, por favor Já me acalmei um pouco Já estou restaurado Já estou pronto pra ganhar Sergião Estou pronto pra ganhar Bora Pronto pra começar A vitória agora, pessoal É, eu acho que aqui já era, pessoal Não, nossa Deu um medinho agora aqui, velho Caraca, velho Deu um medinho aqui agora, mano É, louco, irmão Vamos lá, pessoal Agora vai ter vitória Dentro da Hilux O Charcão é Putz Putz E dentro da Hilux O Charcão é Putz Putz Bora Mais um jogo aqui contra quem? Grande Goita Não sei, deve ser algum apelido Não sei, Goita é alguma coisa É, na região, hein, pessoal Que quer dizer Goita Colomuane Hernandes Eita, mano Eu acho que agora Veio a primeira vitória, pessoal Vamos trabalhar a bola Com calma Trabalhar o jogo Quem sabe aqui a Z faz uns 5 gols Ixi Pô, agora veio o time fraco Acontece isso, cara? Ah, era só eu segurar o X ali? Ah, vai cair Agora que eu ia ganhar, velho Vamos lá Ia ganhar, Pedrinho Corintiano Bora Achou, pessoal Eu lembro, eu chegava da escola e a minha avó Uma colherzinha de biotônico ponturo Aquele Caramba, que isso, vó Tomava aquele bagulho Eu me sentia o Popeye, pessoal É igual o Popeye quando eu comia espinafre O bagulho é bom demais Cara, eu já devia jogar Valeu pra você Foda, né, cara? Vamos Vamos Conseguiu fazer o gol Milagre Olha o buraco Olha o buraco Olha o buraco, cara Olha o buraco, cara A gente tem que tomar cuidado com isso aí, mano Isso aqui eu vacilei, ó O cara é bem fraco na gameplay O cara é horrível, cara Com todo o respeito da pessoa dele Tô falando dele como o EA Play FC, pessoal Mas o cara é muito ruim, cara Eu achei que era entregada, cara Pelo amor de Deus, cara Pessoal, tô envergonhado, cara Sério mesmo, pedi pra esse cara aqui pra mim Hoje a minha gameplay tá horrível, cara Tô envergonhado aí Sério mesmo Pedi pra um cara desse aqui, é o nível do cara, mano O cara é muito ruim, velho É, cara, eu tô envergonhado, pessoal Sério mesmo, cara Pede desculpa pra vocês e pela gameplay que eu apresentei hoje Tirei a care, fiquei feliz, tudo, mas Pelo amor de Deus, pessoal Tô envergonhado demais, mano Sério mesmo, eu não tenho a gente botar a cara, velho Tô envergonhado de olhar pro chat, cara Shot se eu quiser É isso, pessoal Eu vou encerrar por aqui, porque eu tô envergonhado, beleza, irmão Tô querendo botar a cara, mano Eu tô envergonhado, cara Porque, mano, hoje eu tirei a care, mano Foi mó da hora, tá ligado Tirei a care 0-5 pra mim é uma vergonha, cara Esse jogo com esse cara aqui, ó Achei que ele tava entregando, pessoal Eu achei que o cara Desculpa, mano Sério mesmo, cara Olha o nome da care aqui, pessoal A care começou a desencantar, cara Em 10 jogos, ela fez 2 gols Lembrando que teve vários conectos aí Porque tá com problema aí Valeu pela live de hoje aí Amanhã a gente volta Beleza? 5 reais Chaca, o que você acha da revolução da Serra da Canastra? Te amo, orelha seca Às 11 vem e abaixa a zorba Não sei nada de Terra da Canastra, não, cara Desculpa aí, velho Galera, valeu pela live de hoje Amanhã a gente volta às 15h10 Às 15h10, tá? Pra terminar a WL, sei lá Jogar aí, tá bom? Abração pra vocês aí, irmão E até amanhã, irmão Tô feliz porque tirei a care Mas a minha gameplay hoje, pessoal É de deitar na cama ali agora E falar assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau